E um aspecto que ela levanta também nessa consideração diz respeito a uma distinção sutil mas muito importante entre lei e povo. Por que ela faz essa distinção? Porque em um dos artigos da declaração dos direitos do homem e do cidadão, a declaração que veio a Lume na Revolução Francesa, você tem um dos artigos no qual se diz que a lei é a expressão da vontade geral. A gente sabe que essa noção de vontade geral, ela é uma expressão de ressonância russoniana, que remete a Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos pensadores que influenciaram muito a Revolução Francesa. E esse filósofo, esse pensador, Jean-Jacques Rousseau, muito embora ele seja considerado um dos pensadores da democracia, a gente pode entender que há um certo germe de autoritarismo, né? E talvez algo que aponte para um totalitarismo quando se fala em vontade geral. Porque esse conceito, ele é muito ambíguo, ele é muito vago e ele acaba não estabelecendo aquilo que numa visão constitucionalista é importante, que seria a distinção entre lei e povo. Isso é mantido na Constituição americana. Apesar de o poder emanar do povo, né? A lei, ela é resguardada aqui como algo distinto. Entender que uma perspectiva democrática liberal é diferente de uma perspectiva democrática que tende a um autoritarismo. porque existem democracias que acabam incorrendo num sufocamento da liberdade. E uma das formas disso acontecer é justamente quando se dá o poder ao povo de modo a não se fazer a distinção entre a lei e a vontade do povo. Porque a vontade do povo também pode ser tirânica. Então, a democracia, ela não é simplesmente a vontade do povo, ela não é simplesmente o poder do povo, mas uma tradição democrática e liberal pressupõe a ideia de lei, a ideia de Estado de Direito. E isso não foi, digamos assim, edificado da maneira mais correta nesse período da Revolução Francesa. Daí se tem incorrido em um determinado radicalismo por conta de vários fatores, como os que já foram citados, mas também pelo fato de que o contexto da história da França era diferente e que aquele ímpeto de revolução, ele estava sustentado também numa visão que a gente apontou aqui como sendo a visão russoniana, que tinha um viés coletivista. E esse viés coletivista, no qual o todo é superior ao indivíduo, ele é um pouco perigoso, ele é um pouco problemático. Então, o que foi que nós vimos aqui? Nós vimos que essa leitura que a Hannah Arendt faz, na qual a libertação é um momento prévio à liberdade, ele foi usado como a chave de leitura da interpretação da Revolução Francesa. E nessa interpretação da Revolução Francesa, a Hannah Arendt vai tratar daquilo que ela chama de a questão social. E ao tratar dessa questão social, nós entramos em um dos temas que é polêmico no seu pensamento. Por que polêmico? Porque alguns criticam, alguns acham que ela não entendeu bem o ponto, alguns acham que ela é ingênua ao considerar a questão social como algo que não é da alçada da política. Qual é a interpretação que a Hannah Arendt faz? É de que a política é o âmbito da liberdade e que a questão social, usemos logo o termo pobreza, é uma questão de ordem econômica que se resolveria a partir de aspectos técnicos, a partir de uma gestão eficiente. Ou seja, você precisaria que algo no sentido não político resolvesse a questão social, para que a questão social, com a sua urgência, não invadisse o âmbito político, sob pena de trazer para o âmbito político aquela necessidade que acabaria fomentando a violência. E ela fomenta a violência por quê? Porque essa urgência, esse estado que apresenta o homem nas suas carências mais básicas, nas suas carências biológicas, eles explodem, esses momentos, eles explodem em violência. E o aspecto político envolvido nisso é muito perigoso. Então, você tem de um lado aqui a urgência, a urgência de quem tem fome, a urgência de quem é miserável, e você tem aqui líderes que fazem promessas de resolução dessa questão social. E aí você tem um problema enorme, porque você leva para a política uma possibilidade de resposta quase messiânica que apontaria para uma redenção da humanidade. E como você tem essa proposta de redenção da humanidade, de resolução da pobreza, você tem também o aspecto da justificação de tudo. Então, tudo é permitido, inclusive matar, inclusive roubar, é a tal da razão do estado dentro do contexto de justificação da revolução e da violência revolucionária. Então, para Hannah Arendt, isso não faz sentido, isso não se justifica, porque para ela a violência não pode ser justificada. A gente viu na aula passada que desde a sua crítica ao existencialismo francês, no seu engajamento político, na sua militância que justificava a violência, ela já se contrapunha. Então, ela sempre vai ser contra essa justificação da violência para fins revolucionários. Por quê? Porque como boa kantiana, ela sabe que a individualidade, a singularidade, a dignidade da pessoa humana, ela é ali um ponto que precisa ser sempre considerado, que não pode ser relegado sob pena de abrir a possibilidade de um totalitarismo. Então, você percebe que o pensamento da Hannah Arendt é um pensamento extremamente democrático, mais democrático, não no sentido de dar todo o poder ao povo e de justificar a violência desse povo por conta de uma questão social, mas é uma perspectiva democrática no sentido de que esse povo precisa ser alçado à categoria de cidadão. Então, você não pode trazer essa urgência da miséria e da pobreza para o âmbito político porque você não conseguiria resguardar as instituições. E aí, nesse ponto, pode talvez dar a entender uma visão um pouco conservadora do pensamento da Hannah Arendt e pode-se dizer que sim nesse aspecto de que a edificação da liberdade, ela se faz também respeitando o legado da tradição, respeitando as instituições. Então, esse contexto de interpretação da Revolução Francesa e da Revolução Americana, em algum aspecto, ela acaba contribuindo para uma inclinação do pensamento conservador, mas isso não significa dizer que a Hannah Arendt é conservadora. E aí, eu abro um parêntese para uma frase dela em entrevista que eu acho muito interessante, onde ela diz o seguinte, ao responder a pergunta do entrevistador sobre a sua participação política ou sobre o seu contexto político, se ela era de esquerda, se ela era de direita, aí ela responde simplesmente, eu não sei, eu não sei e nunca soube. Você sabe que as pessoas de direita às vezes me chamam de esquerda e que os liberais às vezes me chamam de conservador e que os conservadores às vezes me chamam de liberais? Então, o que é que isso nos diz? Isso nos diz que nós estamos diante de uma teórica da política, não de uma militante política, de alguém que está muito interessada em compreender um fenômeno absurdo, como é o fenômeno do totalitarismo, e que nessa tentativa de compreensão, ela não fecha o seu pensamento num rótulo, numa caixinha. O pensamento da Hannah Arendt é um pensamento livre, ela é um espírito livre. Então, é o pensar sem corrimão. O que é pensar sem corrimão? É pensar sem apoio, né? Sem o apoio. É você olhar para o fenômeno que você quer analisar e você se despir de todos os seus preconceitos, de todos os seus rótulos. Lembra que a Hannah Arendt, ela tem uma herança fenomenológica. E o que é a fenomenologia como método? É aquela investigação na qual o pensador busca as coisas mesmas, o fenômeno nele mesmo, sem trazer à tona teorias preconcebidas, preconceitos em relação àquilo, de modo que uma pensadora do porte da Hannah Arendt, ela não pode se engaiolar dentro de um ismo, né? Seja o progressismo, seja o liberalismo, seja o conservadorismo, seja o marxismo, ela não pode se engessar dentro dessas categorias, porque ela quer interpretar a realidade, porque ela quer interpretar aquele evento que ela pretende narrar e entender. O que é 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 o que